Oi! Sábado tá feito! A gente vem aqui no sítio, tava com saudades, eu nunca mais tinha vindo. Olha como tá lindo o pé de Siriguela, carregado, tudo verdinho ainda e é impossível não lembrar do Lucas, né? Quando ele chega aqui, ele faz a festa. Eu acho que tem um rolo, mano, se acabar nem bem, que nem se rola. E ela tá vendendo aqui. Ai, ela voou. Meus amores, vocês estão me perguntando se eu estou bem, por que que eu tô quietinho? Olha, eu estou ótimo, gente. O que que acontece? Depois da gripe, eu emagreci 5kg. Eu fiquei muito abatido. Então esse início do ano eu resolvi me cuidar de novo, ou seja, voltar pra minha dieta certinha, cuidar dos meus treinos, repousar pra poder recuperar esse peso e ganhar mais. Porque assim, você vê, é um processo pra ganhar peso, pra perder no instante. Então eu tô aqui quietinho pra isso. Cuidando, cuidando da minha dieta, treinando pra poder recuperar meu peso e ficar melhor. Porque eu tô com o projeto pra melhorar mais ainda daqui a 2, 3 meses. E a gente sabe, né, que pra ganhar uma coisa aqui tem que abrir mão de alguma coisa dali, né? Sempre pra ganhar alguma coisa tem que abdicar de outra. Então é isso. Tô aqui quietinho porque eu quero recuperar meu peso. Eu fiquei muito mal quando eu emagreci depois da gripe. E quero ficar ainda melhor. Vou voltar bem melhor. Vou ficar bem melhor. Vocês vão ver. Mas também tem o aniversário do Lucas, né? Esse mês, daqui a 15 dias. E eu vou sempre entregar. Beber um pouquinho, com certeza. E aí, Tchau! E aí, Tchau! A vista é o velhão! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O coro vai comer, rojouro legal! Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Também não arredo. Bora, 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 bora. Bora, cachorrão! Bora, sem prosa. Vambora, 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 vambora. Vambora se espregar. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, que nem se rame roda. Vem, vem, vem! Atualizou de novo! O rancho no poço, segue o líder! Alô, Black CD! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O coro vai comer. E se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Também não arredo. Bora, 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 bora. Vambora se espregar. Vambora, 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 vambora. Ha! Vambora se entregar. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, que nem se rame roda. Vem, vem, vem! Béberto, Cedês! Fugir no cavaco, sua música.com! Foco, Dora Cedês! Foco, meu filho! 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 Foco, meu filho!